Boa tarde a todas as pessoas. Bem-vindas a esta mesa que nós vamos dar início agora, na nona REACT. O título da mesa é Lutas contra coloniais e ecologia. Hoje nós vamos contar com as falas da professora Marcela Coelho de Souza, da UNB, da Universidade de Brasília. Eliana Catacora, da Universidade Intercultural de Quilhabamba, no Peru. E com o professor Alejandro Fujigaki, da Universidade Nacional Autônoma do México. Como de praxe, nós vamos ouvir as falas dos convidados, ali 25 minutos, e depois vamos abrir para o debate. Então, passo a palavra agora para a professora Marcela Coelho de Souza. Olá, gente, pessoas. Boa tarde a todas, todos, todos. E, bom, eu quero começar agradecendo, é claro, a organização do REACT, na pessoa da Suzane, mas também de todos os que estão me ajudando por aqui, a Clara agora, o Pedro, enfim, de toda a organização, pelo convite para estar aqui. Eu começo, talvez, observando que talvez eu não seja a melhor pessoa para falar de lutas contra coloniais. Está cheio, por aí, de intelectuais muito mais orgânicos do que eu a essas lutas, que não passam de uma companheira de viagem. E talvez nem de ecologia, afinal, eu sou uma antropóloga do parentesco. Mas eu acredito que eu estou aqui por causa da terra, com maiúscula e minúscula, a que me levou o parentesco do povo que incede, com quem eu trabalho há 20 anos. E é só a partir dela, das terras indígenas, e da discussão dos direitos territoriais a elas, que eu imagino, que imagino que eu tenha para falar, pode, talvez, ter algum interesse. Um outro problema é que faz mais de um mês eu só consigo pensar na Palestina. Eu não sei se eu posso tirar dessa necessidade qualquer virtude, mas eu sinto não ter escolha. Então, isso não vai ser a exposição de um argumento, de um trabalho amadurecido, mas um percurso bastante improvisado, por algumas imagens e ideias, cujas conexões talvez valham, em outras oportunidades, tentar explorar. Então, eu começo pela ideia de os donos da terra. Essa imagem tem rolado aí no Twitter, representando a dança dos donos da terra. De um lado, os povos indígenas das Américas, de outro lado, os palestinos, o povo palestino. Uma aliança que, inclusive, tem se manifestado e reiterado em diversas demonstrações de solidariedade por parte de vários povos indígenas, sobretudo norte-americanos, mas no mundo todo. Segunda imagem. Isso aí era um tweet. E aí, nas respostas, aparecia isso como resposta. A dança dos donos da terra, os verdadeiros proprietários, por alguém, por uma conta que é a Israel pacífica. Os verdadeiros proprietários israelitas de Canaã, cerca de 1.200 a.C. Bom, eu quero usar essas duas imagens para perguntar quem são os donos da terra afinal, ou o que fazem os donos da terra afinal. Bom, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma dúvida sobre quem sejam, nesse caso, em outros, os colonizadores. Também não tenho nenhuma dúvida sobre quem sejam os alvos da dominação colonial e do seu aparato étno, gênero, ecocida. A pergunta, quem são os donos da terra, é mais sobre a linguagem ou os termos, ou mais especificamente, sobre a temporalidade implícita neles. Aquilo que a Elisabeth Povinelli chama, numa discussão não muito clara, não muito simples, de tense, tempo ou modo verbal, uma temporalidade implícita nessas perguntas, que nem sempre, obviamente, estando lá, todavia condicionam qualquer possibilidade de resposta. A Povinelli introduz esse tema a partir do sofrimento da criança no armário de vassoura, em homelas, do conto da Úrsula Leguin, que eu imagino que várias pessoas conhecem, não todas, talvez. E esse conto se refere a uma cidade em que as pessoas, eu vou resumir muito, só o argumento central, em que as pessoas vivem em abundância material, em bem-estar social, em felicidade espiritual, é tudo perfeito, a não ser pelo fato de que, num armário de vassouras, vive uma criança, espancada, mal alimentada, suja, em terrível sofrimento, e que o sofrimento dessa criança é a garantia de todo o bem-estar em homelas. O conto se chama algo como Aqueles que vão embora de homelas, se refere àqueles que não suportam e vão embora sem saber para onde vão. Ok, melhorou. Ok, bom. Mas não deu para ouvir ou deu? Ok. Tá. Bom, a Povinelli insiste em ser impossível ler esse conto como se existisse um horizonte no qual o sofrimento da criança pudesse ser incorporado ao bem-estar emocional e material da cidade sem que esse bem-estar fosse assim comprometido. Em contraste, diz ela, no discurso do liberalismo tardio, no que ela chama do liberalismo tardio, a natureza ética da ação presente é interpretada do ponto de vista de um horizonte futuro reflexivo. O sofrimento da criança desaparece quando visto da perspectiva do que, de pelo que ele poderia trazer, pelo futuro, enfim, de qual a sua razão. Em oposição a isso, diz a Povinelli, a relação ética que liga os cidadãos de homelas à criança no armário de vassoura não pode ser removida do presente durativo do seu sofrimento. O sofrimento dessa criança não é tanto um sacrifício na cidade como um órgão da cidade. A gramática da miséria dessa criança precisa ser escrita no presente durativo. Isso me faz pensar nas crianças em Gaza, um dos mais abomináveis armários de vassouras do Ocidente. Mas o que me interessa aqui é o funcionamento dessa temporalidade, a subunção do presente ao passado legitimador ou ao futuro redentor, no contexto do colonialismo de povoamento, settler colonialismo, em termos do que a Povinelli chama da governança, eu não sei muito como traduzir isso, ela chama governance of the prior, a governança é o governo do antecedente, do anterior. Ela parte da crítica de uma distinção interna a essa lógica da governança do precedente que poderia, à primeira vista, resolver alguns problemas, a saber, a distinção entre uma primeira ocupação original e memorial e a ocupação anterior, essa ocupação memoriada. A primeira ocupação original e memorial, que talvez só apareça em algo como isso, em oposição à ocupação, não a primeira, mas essa, a anterior à ocupação colonial, é isso que eu quero dizer, aquela que antecede a própria ocupação colonial, que, por exemplo, palestinos e indígenas sob ocupação. Cada uma dessas ideias, dessas teses, cria suas dificuldades, e algumas dessas dificuldades são familiares para quem trabalha com a identificação de terras indígenas. A saber, aquelas reivindicações feitas a partir do argumento de primeiros ocupantes originais, às vezes, encontram dois problemas. O primeiro é de evidências, como provar quem é o primeiro ocupante de todos, digamos. e uma segunda dificuldade é que essa sequência de ocupações acaba não tendo outra saída se não se converter em uma hierarquia de valores e de justiça que, enfim, você pode discutir se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro, mas ela produz uma hierarquia. por outro lado, aquelas reivindicações feitas na base da ocupância anterior, da ocupação imediatamente anterior, se elas ganham força a partir da ideia de que aqueles que estão ali construíram uma vida, um modo de vida, um lugar, e que isso em si tem um valor e de que o valor disso em si tornaria não, criaria um problema para a dissolução daquela condição. Então, o argumento da ocupância, dessa ocupação cria, baseado nessa ideia de manter uma situação vital, tem o problema de que quanto mais a dispossessão vai ficando no passado, mais esse argumento vai desaparecendo. Eu não sei se ficou claro, mas o que eu estou, no caso aqui da da Palestina, pode-se dizer que, sei lá, em 48, a desconstituição do que era o país da Palestina é uma coisa, hoje, pode-se argumentar que o que vai se fazer com toda aquela população israelense vivendo lá, então você pode fazer esse argumento de, olha, essas pessoas estão vivas, estão vivendo, tem que dar um... E o que acontece é que essa cristalização vai tornando a presença palestina cada vez mais apagada. Bom, o meu problema não é lá, eu quero só falar dessas dificuldades desses dois argumentos. no nosso caso, a Constituição Federal se afasta da lógica da primeira ocupação, da ocupação original, ao afastar a ideia do direito imemorial, em prol da ideia de direito originário, o que pareceria resolver a questão, os direitos originários, referindo-se à ocupação tradicional, compreendida não temporalmente, uma ocupação antiga, mas como um modo de ocupação, o 2, 3, 1, os povos indígenas têm direito às suas terras, as terras ocupadas tradicionalmente, se refere a um modo de ocupar essas terras e não ao tempo em que se ocupam essas terras. Considerando essa compreensão, aquele velho problema de Copacabana, que parece tirar o sono do Gilmar Mendes e de outros, a saber, o suposto risco de dispossessão das vovozinhas cariocas, a minha vovozinha carioca morava em Copacabana. Se os povos indígenas tivessem direito às terras de que eles foram os primeiros ocupantes, esse problema estaria solucionado e a histeria se revelaria pura propaganda. Não há terra ocupada tradicionalmente em Copacabana. Correu tempo suficiente para que os descendentes dos que foram expulsos de lá já não se lembrem. Mas será? Só a gente vê a quantidade de povos que hoje retrasam suas origens ao litoral e às vezes ao Rio de Janeiro. Isso que eu estou falando não é um contra-argumento, contra mim mesma, mas um lembrete de que eu preciso complicar talvez um pouco mais essa história. Apesar da solução constitucional da ocupação tradicional enquanto modo de ocupação, pelo menos nas melhores interpretações dela, procurar-se situar-se no presente e se anunciar sob a forma durativa que a Povinelli reivindicava, a lógica da governance of the prior, do governo do anterior, não deixa de assombrá-la na medida em que a anterioridade histórica permanece obfuscando o debate. Essa assombração é para essa assombração que apela a própria tese do marco temporal, esse jogo de qual é o momento e tal, é antes ou é depois. Nesses termos, na medida em que a invasão das terras indígenas e o apagamento da sua presença vão se cristalizando aqui e ali, os povos indígenas ficariam mais e mais parecidos, nessa lógica, não estou defendendo isso, com os israelenses cananitas de 3 mil anos atrás e a sua reivindicação imemorial perderia peso frente à realidade presente das pessoas ali. O risco dessa lógica do prior, um dos riscos poderia levar a isso. Mas, contra argumento aqui indígena, o que fazer do retorno da terra enunciado pelos Tupinambá e por outros tantos povos? E, por outro lado, se há o retorno da terra para os Tupinambá, eu estou certa de que há, por que não haveria para os israelitas? Acho mais complicado. Mas, enfim. Como pensar essa diferença sem cair nas suas aporias? Para tentar escapar dessa lógica, podemos acompanhar a Povinelli quando ela nota que a divisão das reivindicações indígenas entre a primeira ocupação e a ocupação logo anterior, se apoia num conjunto de categorias e princípios relativos à pessoa, coletividade e à terra, projetadas sobre as categorias indígenas como se fossem universais. Eu, na direção oposta, suspeito que, mesmo onde essas reivindicações são formuladas na linguagem liberal da prioridade, da governança, da governança que a evocação indígena da prioridade temporal e memorial como memoriada não consiste em uma reivindicação de soberania territorial formulada em termos de propriedade e exclusividade e não se dirige ao problema da ocupação como se ela dissesse respeito apenas aos supostos humanos. Isso muda tudo e impõe conectar a memória dos humanos e a memória da terra. ecocídio, segunda parte, dá um pulo. Não é isso ainda, vou ler outra coisa agora. Os índios precisam saber que existe malícia suficiente nos nossos corações para destruir tudo que contribui para o seu sustento. Isso é uma frase do general John Sullivan encarregado por George Washington de destruir os pomares e as plantações de milhos e feijões dos iroqueses, os que nós viemos a conhecer como iroqueses. Comparemos a frase do Sullivan com isso. Ok? Vão agora e golpeem a malé e destruam tudo que eles têm. Não poupem, não os poupem, mas matem tanto criança como mulher, homem como mulher criança e bebê, boi, carneiro, camelo e burro. Declarações. Eu devo a referência àquela declaração arrepiante do general a um artigo da Angela Wilson, o Azinawa Tawin, espero não ter errado demais a pronúncia, que é uma intelectual e ativista da cota, quando ela relata a sua visita à faixa de Gaza nos anos 2000. E é onde ela observa que era como estar testemunhando uma versão da colonização das nossas terras, das nossas homelands, das nossas terras, em high-tech e em alta velocidade. Declarações praticamente idênticas ao do general Sullivan vão sendo repetidas e os atos levados a cabo por autoridades militares israelenses desde outubro. As palavras e as imagens ao vivo e a cores não saem da minha cabeça. Tudo que contribua para o seu sustento, tudo que contribua para a sua existência. Vira mais um. Só para dar um exemplo. Isso é Gaza antes da destruição. Parece o Saara, que se alguém conhece o Saara no Rio de Janeiro. Uma região extremamente cheia de vida. Vira. Essa é Gaza hoje. Tem-se falado muito, mas talvez também não o suficiente, de genocídio. Mas eu queria aproveitar o choque dessas imagens para focar no aspecto ecocida do complexo etnogêneo e o ecocídio. Não apenas a articulação causal entre matar a terra e exterminar um povo, mas o modo como eles funcionam juntos. Aí eu quero lembrar a partir de uma frase, que é uma frase de um estudioso do genocídio, um historiador, na verdade, armênio, que está tratando do apagamento do genocídio armênio. E ele vai dizer essa seguinte frase, que é, o genocídio não é um fato, porque ele é a obliteração do próprio fato. E essa obliteração, ao meu ver, começa antes da matança começar. se um povo sem terra decide ocupar uma terra sem povo, essa evacuação depende não apenas da desumanização das pessoas, mas também do apagamento, da destruição, da memória que a terra tem dessas pessoas. Há uma vasta, interessantíssima produção sobre esse processo na Palestina. ao modo como plantas, o cactos, a oliveira, a laranja, a papola e as paisagens bíblicas e naturais são simbólicas e materialmente mobilizadas respectivamente por um povo que resiste ao apagamento da sua presença na terra e por um povo chegado mais recentemente, como um todo, que procura constituir-se como povo israelenses, que afinal não existiam em Canaá há três mil anos atrás, como um povo em relação a essa e ao povo que o antecedeu. Eu não tenho nem competência nem tempo para explorar os paralelos entre as oliveiras e o piqui, por exemplo. Acho que vou no futuro até tentar explorar esses processos, assim como os paralelos entre as técnicas e as políticas de ocupação, controle e apartheid nesses contextos. O artigo que eu mencionei da Ângela, o Azir Watawin, é maravilhoso nesse sentido. Afinal, nós temos também as nossas faixas de Gaza. Falando, por exemplo, da situação dos Guarani no Mato Grosso do Sul, ou das comunidades periféricas das nossas cidades. Mas o meu ponto aqui é sugerir que a ideia da memória da Terra, que eu já usei para tentar explorar dimensões do conceito constitucional, de ocupação tradicional, se tomada no segundo sentido, não a memória que se tem da Terra, mas a memória que a Terra tem e guarda dos seres, que a gente pode, talvez, avançar um pouquinho. Essa memória se manifesta em todas as coisas, ou seres, que vivem na Terra como um efeito das relações de cuidado, de cuidar de e de tomar cuidado com, que esses seres que a constituem, constituem a Terra como casa, sustentam entre si. Terra é o nome dessas relações. Essa memória é a memória de roubos e de dívidas, que, sempre lembrados, sempre renegociados, e compensados, e recompensados, impedem, bloqueiam a dispossessão propriamente dita. A memória da Terra é uma memória de coexistência e da possessão mútua dos seres a que se dá esse nome, Terra. E essa, e essa, é essa memória que não apenas bombas, mas todas as formas de monocultura, toda a lógica da plantation, procura terraplanar. Não é, essa memória, a memória de uma propriedade. Quanto tempo eu falei? Só para... Eu vou concluir já, mas... Tá. Acho que dá para concluir em quase cinco. Existe um... Eu vou concluir só mencionando um documentário que eu vi recentemente muito interessante sobre uma... Uma antiga aldeia chamada Tantura, que é uma aldeia que hoje está... Que não existe mais, mas que é localizada no que hoje é Israel. E aqui é uma aldeia em 1948, quando chegam as forças israelenses, israelenses, do Estado em Constituição. Eles separam todas as mulheres e as crianças dos homens em diferentes lugares dessa aldeia. É uma aldeia de pescadores na beira do Mediterrâneo, um lugar absolutamente paradisíaco. Lindo. Então, separam as mulheres e as crianças de um lado, levam os homens para certas colinas, cavam covas, atiram em todas e jogam dentro dessas covas. Uma cena que evoca várias outras cenas. Esse massacre, o massacre de Tanturra, foi objeto de uma tese de doutorado nos anos 90, na Universidade de Raifa ou Tel Aviv, em que o autor entrevistou vários soldados que todos confessam o que aconteceu. Mas, um mês depois, a tese dele é identificada por um jornalista, levada para os jornais, abrem um processo contra ele, os soldados dizem que ele está maluco, que eles nunca disseram aquilo, a juíza se recusa a ouvir as fitas em que os soldados diziam aquilo, e ele é condenado, perde o diploma, emprego, enfim, tem a vida toda mexida com isso. O fim do documentário em que se conta essa história toda, a juíza foi, inclusive, depois obrigada, quer dizer, topou a ouvir as fitas e, meu Deus, enfim. Mas, no fim do documentário tem uma cena em que quatro sobreviventes do Holocausto, que são também os quatro únicos sobreviventes do Holocausto que moram nessa, hoje, a aldeia israelense, que é um kibbutz israelense, se lembram da sua chegada. E todos eles falam, não, é, teve uma briga, mas a gente não lembra que teve um massacre, não, não lembra, não lembra, não lembra e tal, tal. E o entrevistador pergunta para eles, olha, mas tem uma aldeia árabe aqui do lado que enterrou as pessoas e eles estão pedindo que vocês, pelo menos, admitam botar um marco nessas sepulturas coletivas. E eles começam, não, não, mas um marco, não, todos eles, não, não, não. Aí uma mulher, uma das mulheres, aliás, tinha dito coisas muito duras antes, ela para o momento e ela fala, não, mas aqui eu vou discordar, porque há alguns anos eu estive em Varsóvia, ela é polonesa, e eu, e Varsóvia, em todos os lugares, em cada esquina, existe um monumento ao holocausto. E ela fala, se eles foram capazes de fazer isso conosco, não vejo porque não possamos também fazer isso por eles. Na mesma hora, o único homem da mesa, eu imagino que isso tem alguma relevância, vira para ela e fala, não, se eles puserem uma pedra aqui, isso vai ser uma declaração de propriedade. Então, esse é o meu ponto. A memória ali, a inscrição do povo na terra como declaração de propriedade. E é isso que eu quero chamar de uma visão monumental da memória. Eu queria, e aí o que eu quero no futuro mais confrontar, vou dar uma, é essa visão essa visão da memória como uma inscrição de propriedade, da memória, da presença das pessoas na terra na forma de cerca e de placa, com a presença das pessoas na terra sobre a forma de vida e de dança. E aqui dança também, eu estou chamando todas as relações de cuidado, a dança com as pessoas, a dança com os animais, a dança com as plantas, a dança com todos os seres que fazem a vida dessa terra. Eu quero deixar só claro, porque eu não quero ser mal entendida, que tanto o argumento da primeira ocupação como da ocupação recente, digamos assim, são importantes como parte da luta contra e no interior do estado da nação colonial e tem o seu lugar. Então, não estou dizendo que não faz sentido essa reivindicação, estou dizendo só que tem uma coisa a mais ali. E que é essa memória que a terra tem daqueles que a habitam como sendo ao mesmo tempo os que fazem a sua vida. Bom, o indigenato, para concluir aqui, deriva da indiscutível anterioridade histórica da presença indígena nas latitudes e longitudes que viriam a formar parte do território brasileiro. Mas não é apenas a autoctonia que dá aos direitos territoriais indígenas, esse meu argumento, o seu caráter originário. Enquanto a ocupação tradicional trata-se de um entrelaçamento entre a vida e a saúde das pessoas, das coletividades humanas e não humanas que constituem terras vivas, um entrelaçamento que não pode deixar de estar na origem de direitos a cada vez que ele se apresentar. Isso, para mim, vale para quilombolas, comunidades tradicionais, todos os tipos de comunidades para todos os povos que a gente poderia dizer os povos da terra. Um direito que seja incapaz de reconhecer isso, que esteja preso na gramática do futuro e do passado, ao invés de se instalar no presente e de garantir a vida assim gerada, certamente acabará por tomar o partido do seu contrário, prolongando o chamado de todos aqueles, o chamado pela terraplanagem de toda a vida, que vários ecoam. A alternativa, me parece, é trabalhar para que as ocupações, as retomadas, as autodemarcações nos territórios e no pensamento continuem originando direitos. Os direitos originários são aqueles direitos originados e que originam a vida. Esse que é, talvez, um ponto muito simples que eu queria fazer. Agora, acho que pode virar só mais um pouquinho. E isso é um exemplo dessa vida e ruínas de que tantos falamos. Gente, obrigada, espero que tenha dado. Obrigada. Muito obrigado, Marcela. Vamos passar agora a palavra para a professora Paula. Boa tarde. Eu fiz uma apresentação na minha língua originária, que é a Aymara, e depois no transcurso da apresentação eu vou contar e vocês vão saber porquê. Eu quero agradecer em primeiro lugar a toda a organização desse evento, sobretudo a professora Susana, a professora Injira, por me convidar, por fazer isso possível e também dar parabéns por tudo que, por todas as palestras, por todas as mesas que aconteceram nesses dias. Bom, eu vou apresentar essa exposição que se chama, aqui o meu PPT está em espanhol, mas eu vou tentar falar em português para que seja mais fácil. E eu titulei essa apresentação de Caminos Amazônicos Andinos, é um exercício, na verdade, de autoetnografia de uma professora aymara em uma universidade intercultural da Amazônia de Cusco. Então, no Peru, a gente tem várias étnias, 48, e daí a gente tem étnias amazônicas e também étnias andinas. Eu sou parte de uma étnia andina do sul do Peru, quechua e aymara, no caso, mas eu tive uma vivência aymara muito marcada em toda a minha infância e toda a minha adolescência. Então, em primeiro lugar, eu vou falar para fazer essa apresentação rapidamente das políticas do Estado com relação à educação superior indígena feitas no Peru. Eu vou falar também do contexto atual, de algumas problemáticas, tensões que surgem, e da minha experiência desse exercício etnográfico, autoetnográfico, como professora aymara, em contextos interculturais com relação a estudantes que vêm de, a gente chama no Peru de comunidades nativas, estudantes que são de três étnias, especificamente achanicas, matiguengas e gine, e também tem uma grande parte de estudantes quechua. com relação às políticas do Estado na educação superior indígena, em primeiro lugar, é necessário mencionar que o acesso à educação superior de estudantes que vêm de comunidades amazônicas é um desafio constante, apesar que já existem políticas destinadas à educação superior das décadas passadas para a formação de nível superior, não existem, na verdade, ainda programas destinados à permanência desses estudantes na universidade. Existem outras experiências aqui na América Latina, como no Equador, no Brasil, no México, na Bolívia também, sobre políticas e implementação da educação superior de indígenas amazônicos. E no caso do Peru, essa experiência de educação escolar nas populações amazônicas se vai remontar mais ou menos à década dos 50. Quando vamos ter os programas do Instituto Linguístico de Verão, entre 1945 e 1952, esse Instituto Linguístico de Verão é um instituto, na verdade, missioneiro de evangélicos, que vão ter o objetivo principal de traduzir a Bíblia diferentes línguas, e também eles vão fazer um convênio com o Estado peruano para fazer, assumir a tarefa de escolarização de crianças indígenas amazônicas. Esse instituto vai ser depois muito criticado, até a atualidade, por essa labor evangelizadora. E, bom, aqui não vou me deter muito, mas depois esse instituto, esse ILV vai se convertir, mais ou menos na década dos 80, num Instituto Superior Pedagógico Bilingue, de Jarina Cocha. E essas críticas que vão ter, esse instituto, que vão se dar ao Instituto Linguístico de Verão, vão fazer que existam outros programas educativos de formação de professores bilingües, sobretudo apoiados por organizações indígenas, mas também com apoio de cooperação internacional e da igreja católica. Aí há alguns exemplos, no caso do Programa de Educação Bilingüe Intercultural do Alto Napo, onde vão ter uma associação entre as organizações indígenas e também os missioneiros de algumas igrejas católicas. Logo, em 1985, vamos ter um programa já de educação bilingüe na Faculdade de Educação, que vai ser criado na Universidade Nacional da Amazônia, o NAP, e que também vai centrar uma grande quantidade de estudantes indígenas para que eles sejam professores de educação bilingüe. Em associação com a IDCEP, que é uma organização amazônica de povos amazônicos do Peru, vão se formar a forma AVIAP, que vai ter também o objetivo até agora, na verdade, de ter essa formação de professores bilingües, para que depois eles retornem também às suas comunidades, e que seja a forma AVIAP que se encarregue de fazer essa formação sem nenhuma interferência de igrejas, nem de essas missões evangelizadoras. E depois, também, na FENAMAD, que é uma organização amazônica de Madre de Dios, uma região do Peru, vai se criar um problema de educação bilingüe, que se vai chamar EVIMAD. Tudo isso é um precedente para falar das atuais, digamos, políticas de educação superior indígena, também no Peru vai ter um sistema de cotas e bolsas, que a gente denomina de becas, mas, na verdade, não existe uma política nacional com relação às cotas para jovenes indígenas dentro das universidades. Cada universidade pode ser autônoma, pode estabelecer seu critério. Na Universidade Nacional Major de San Marcos, que é uma das mais antigas do Peru, entre 1998 e 2012 vai ter uma modalidade de ingresso que se vai chamar modalidade de ingresso de aborígenes amazônicos MIA, mas somente vai funcionar nesses anos. Depois, a Universidade Nacional de San António de Abad de Cusco também vai ter um sistema de cotas e a Universidade Nacional Agrária da Selva em Tingo Maria e também a Universidade Henrique e Guzmán de Lima, que vai fazer convênio com várias comunidades amazônicas para que formem também professores bilingües. No caso das bolsas que chamamos de becas, desde 2013 o Estado vai implementar um sistema de becas de bolsas para os estudantes que terminam no colégio e que se vai chamar, denominar de beca 18. E dentro dessa modalidade de beca 18, as populações amazônicas podem entrar, podem aceder a essa beca nessa modalidade que se denomina comunidades nativas amazônicas, que oferecem a educação intercultural bilingüe e também outro tipo de cursos que eles podem, que os estudantes podem eleger em diferentes universidades. Mas não todas as universidades aceitam esses estudantes com essa bolsa, com esse tipo de bolsa. E quando as universidades aceitam, a grande maioria é privada, o Estado que paga toda a matrícula na universidade também dá um dinheiro para que o estudante possa se manter, um dinheiro para a alimentação e paga todo o curso em universidades privadas. Mas os alunos não podem aceder a todos os cursos, somente são alguns cursos que são abertos para eles. Por exemplo, medicina não é um curso que se abre para eles. Essa modalidade já é bastante, digamos, questionada também, porque não há um programa de permanência, como eu já falei, a alta deserção nessas universidades privadas de estudantes amazônicos. E, por exemplo, no caso aqui, o número de estudantes na Universidade de San Ignacio de Lojola, que é uma universidade privada de Lima, que deu 421 bolsas, mas o número de deserções foi quase de 300, de 295, quase 70% de deserções. E esse caso se repete em outras universidades do país por causa de uma falta de acompanhamento. E já há um caso também conhecido que foi mostrado por um jornal que se chama Ojo Público, onde mostra que um estudante não conseguiu avançar no curso porque ele reprovou a matéria de inglês, daí não conseguia, já trancava os outros cursos, não conseguia avançar. No caso do Estado peruano, além desses outros sistemas como cotas e também as bolsas que otorga, temos a criação de universidades interculturales, de onde eu venho também. Na América Latina existem outras universidades, outras experiências interculturales, de universidades interculturales, e no Peru atualmente vão existir quatro universidades interculturais que funcionam sob as leis peruanas, como a lei universitária, e também um decreto supremo específico que rege o funcionamento dessas universidades, das quatro universidades interculturais, que é esse decreto supremo 154, e dá algumas pautas do funcionamento dessas universidades, de como tem que funcionar, do que tem que fazer para incorporar o enfoque intercultural dentro de uma universidade intercultural também. Aqui, no caso, essa criação de universidades, são quatro, Universidade Nacional Intercultural da Amazônia, que é na região de Ucajali, que foi, na verdade, criada por Fujimori, mas depois passou por muitas modificações, e essas três universidades que foram criadas em 2010, na região de Amazonas, Universidade Intercultural Fabiola Salazar Leguia, Universidade Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, que leva o nome de um líder a Xaninca, que fez uma revolta importante, que é ubicada na região de Junín, no centro, e logo, depois temos a Universidade Nacional Intercultural de Quilhabamba, que foi criada no ano de 2010, mas, apesar que foi criada no ano de 2010, ela só passou a funcionar em 2019, ainda não temos turmas de formandos, não tem nenhum formando, e essa universidade, ela vai ter seis cursos de graduação, ela faz três examens, e dentro desses examens, para o ingresso na universidade, há um que se chama Examen Extraordinário, e que vai oferecer 15 vagas para cada étnia da região de Quilhabamba, que se chama Provincia de la Convención. 15 vagas para estudantes Gine, 15 vagas para estudantes a Xanincas, 15 vagas para estudantes matiguengas. Então, essas são as três étnias prioritárias, apesar que a gente também tem caquintes na região, mas se concentra sobretudo nessas três etnias. e essas etnias podem, essas pessoas, estudantes, jovens, podem fazer esse examen, normalmente se faz uma vez ao ano, entram 15 pessoas, mas não chegam a se matricular às 15. Há também uma, apesar que entram os 15 estudantes, os 15 jovens, só conseguem se matricular sete ou dez, e depois a medida que vai avançando no curso já vão diminuindo. Como menciona aqui o Ministério de Cultura e também o Ministério de Educação, esse exame extraordinário para os estudantes provenientes tanto de comunidades andinas amazônicas, tem que se fazer como uma acreditação de um representante legal da comunidade de origem, e também essas comunidades têm que estar reconhecidas no padrão do Ministério de Cultura. Além das sete Amazônicas, nós também temos uma alta concentração de pessoas quechua, estudantes que vêm de comunidades quechua da região também, e que são, na verdade, a grande maioria. O maior número de estudantes são quechua-ablantes em comparação com outros estudantes de Inemática em Gaiaxánica, e alguns mestiços também. Então, nesse contexto, eu faço minha autoetnografia, o meu exercício, na verdade, de autoetnográfico, no encontro com estudantes indígenas amazônicos, também andinos, entendendo que a autoetnografia é algo relacional, onde o eu não é separado do contexto, somente vai existir em relação com o outro e com esse contexto. Aqui, como sugere Maia e Batista, eu vou ler aqui, resulta de uma autoetnografia, resulta de uma transformação política, epistemológica, num contexto pós-colonial ou decolonial, quando indivíduos pertenecentes a grupos sociais que antes se constituíam em objetos do seu estudo, se transformam em sujeitos e produtores de conhecimento, gerando um profundo questionamento das bases do discurso científico sobre neutralidade e distanciamento social entre pesquisador e universo de pesquisa. E aí, no caso, muito pouco, na verdade, os trabalhos de antropologia que permitam conhecer a trajetória dos estudantes indígenas, no caso do Peru, não há muitos trabalhos também desde antropologia, não há as mudanças, não há evidências das mudanças do sistema educativo superior, e também não sabemos das demandas dos estudantes e das comunidades com relação à educação superior. Nesse contexto, como eu mencionei, eu trabalho com estudantes andinos, quechuas, mestiços, também trabalho com professores que são, na sua grande maioria, quechuas das regiões de Cusco, de Puno, aymaras também das regiões de Cusco e alguns que não se autodeclaram como indígenas. Esse exercício autoetnográfico me permitiu observar circunstâncias e experiências que sucederam na minha própria trajetória, que era saber que eu também venho de uma população originária, mas que também compartilho com eles muitos aspectos relacionados, não somente a essas trajetórias de sair da comunidade, no caso, eu saí também da minha região, de um povo de Puno, para estudar, para estudar fora, para me adaptar a um outro sistema completamente diferente. E, no caso, esses estudantes também têm essa mesma trajetória de sair dos seus espaços, de ir a se adaptar a esses espaços homogenizadores da educação. Mas também no caso da minha experiência com a minha língua materna, eu observei as formas de castelhanos diferenciados que existem, castelhanos andinos, castelhanos amazônicos, e também eu ressaltei a partir de lá a necessidade de refletir e de pensar sobre essa diversidade linguística e sobre a discriminação linguística completamente frequente e presente até nos dias de hoje. Inclusive, é muito comum que dentro do contexto da universidade, quando nós falamos castelhano, espanhol, e somos pertencentes a um povo ou aymara ou quechua, não é a mesma pronunciação do castelhano. Então, frequentemente, essa pronúncia do castelhano andino, aymara e quechua, se vê por outras pessoas como falar mal ou, como se diz em espanhol, falar com mote. E os próprios estudantes quechua-hablantes falam, eu falo com mote espanhol, que já é um processo justamente dessa incorporação também dessa discriminação linguística presente em todos os níveis. Esse fato me permitiu pensar no meu passado, também que esteve marcado pelo desplaçamento linguístico, do aymara, do quechua, pelo castelhano. Devido à discriminação linguística, somos muitas gerações que não se transmitiram a língua, no caso, na minha família, a língua ficou nos meus avós, não se transmitiu totalmente para os meus pais, mas a gente falava no âmbito privado, não no âmbito público, porque era sinônimo de atraso, as pessoas eram discriminadas pela forma de falar o espanhol e muito mais se falasse somente a língua. Isso tem mudado nas últimas décadas, mas não quer dizer que a discriminação linguística não esteja presente. Rodrigues, em um artigo de 2020, ela vai apontar, seguindo a Câmera, que a higiene verbal consiste em uma série de discursos que são empregados para limpar a língua de acordo com os ideais do correto, do civilizado, do falar bem, do pronunciar bem o espanhol, por exemplo. E nessa dinâmica e nessa relação com os estudantes, que também falam outras línguas originárias, eu também iniciei meu processo de retomada, de relembrar minha língua materna, que é o Aymara. e dentro desse contexto, nós fizemos, está aqui, do trabalho de investigação formativa, que foi um componente que a gente avalia na universidade, ao Festival de Contos e Mitos em Línguas Originárias. Eu comecei a trabalhar com os estudantes, esse componente de trabalho de investigação formativa, pedindo que eles relatassem um cuento, um mito das suas étnias, das suas comunidades, e que tragam escrito na sua língua originária primeiramente e logo depois traduzido no espanhol. Esse processo que também fizeram os estudantes, eu também fiz, e começou com esse trabalho de aula e depois terminou num festival que a gente realizou na universidade de contos e mitos em línguas originárias. Aqui um dos trabalhos de uma estudante em Quechua, no caso, ela conta uma narração dos tempos do fazendeiro. Eles são componenses e estão relembrando esses tempos. Ela mesma escreveu a partir das memórias, as suas memórias familiares, e a primeira parte foi em espanhol e a segunda em... Perdão, a primeira foi em Quechua e logo em espanhol. Aqui temos o outro trabalho, no caso, está em Matiguenga, de um estudante que também trouxe o conto, a narração dela em Matiguenga e também em Achaninka, nessas línguas sobretudo. Esse é o meu, no caso, em Aymara, então eu produzi junto com eles esses contos, eu também relembrando as minhas histórias, o meu passado e tentando escrever na minha língua originária num primeiro momento para depois fazer a tradução. Esse foi o festival de cuentos e mitos em línguas originárias, aí tem várias fotos dos estudantes que vêm da... Sobretudo, se trabalhou com estudantes quechua-ablantes, achaninka e matiguenga, porque eu não tinha alunos GINE nessas turmas. O cotidiano dos estudantes tem que ser compreendido no processo não somente de se preocupar com o ingresso dos estudantes na universidade, mas também acompanhar o dia a dia deles na universidade, porque a permanência e a deserção é um ponto muito importante que não é totalmente visualizado. E essa permanência está em risco devido a problemas econômicos, a desigualdade digital ou quando os estudantes reprovam em alguns cursos por diversos motivos. Por exemplo, aqui eu tenho os testemunhos de alguns estudantes, aqui no caso um estudante ele diz, meus padres não podem ajudar-me, vou traduzir ao português, então eu estava repartindo gás na minha moto, mas não consegui continuar, porque eu não tenho nem placa, nem licença para dirigir a moto, mas também não tenho dinheiro para tirar a licença nem a placa. Eu quero voltar para a minha comunidade para trabalhar e depois eu volto. Então, a maioria dos estudantes eles se sentem tentados para voltar para a sua comunidade, trabalhar nesses espaços, porque eles estão em uma região de muito desenvolvimento econômico agora, com a extração do gás, o gás que se distribui para todo o Peru vem dessa região e eles voltam para trabalhar, conseguem dinheiro e depois voltam novamente para a universidade, os que voltam. Aí, no caso, por exemplo, de outro estudante, meu pai está doente, não me mandam nada, eu estou trabalhando em uma fotocopiadora, não sei o que, fazendo cópias, no Xerox, mas, como tinha que trabalhar todo dia, eu reprovei o curso de física 1, se reprova o curso, os estudantes não recebem mais a ajuda de alimentação, no comedor universitário. O outro estudante que reprovou um curso, diz, eu reprovei o curso de Quechua, porque a professora quer que pronunciemos igualito. Então, esses são alguns problemas que os estudantes relatam no seu cotidiano, no caso, os estudantes têm que aprender línguas originárias amazônicas e línguas originárias andinas. Só que, no curso de línguas originárias amazônicas, por as leis das universidades, não se conta com um professor dessas línguas, porque, para dar aula nas universidades, tem que ter o grau de mestrado, etc., e não é possível que a universidade incorpore um professor dessas para as suas línguas. Porém, no caso do Quechua, é diferente. Os professores, digamos, a inserção dos Quechua-hablantes, dos Aymara-hablantes no sistema educativo foi muito anterior. Então, alguns alunos reprovam o curso de Quechua, amazônico, sobretudo, e isso também tranca na matrícula dos outros cursos, faz com que eles possam perder a residência, a universidade oferece residência e comedor universitário para todos os estudantes provenientes das comunidades amazônicas. Eles ingressam na universidade e já têm comedor e a residência, mas eles perdem a residência e o comedor se eles reprovam um curso. Às vezes, eles reprovam porque não conseguem pronunciar quechua ou porque têm que trabalhar e não conseguem se concentrar ou porque não têm notebook ou celular, etc. Bom, aqui eu quero apresentar alguns problemas, no caso, que surgem com os colegas, que têm alguns problemas nos contextos dos professores, a grande maioria aqui é antigos, não conhecem a história das populações amazônicas, ainda têm esse imaginário próprio do século XIX, que a Amazônia é um lugar inóspito, é um lugar muito longe, e os professores repetem isso às vezes, nas suas dinâmicas atuais. E têm alguns discursos discriminatórios em contra dos estudantes amazônicos, como, por exemplo, é comum ouvir, no caso da deserção, no caso da falta de aproveitamento dos cursos, eles disseram o seguinte, a nós, os anginos, nos gusta o progresso, os amazônicos não têm essa visão, isso dissem os professores anginos, depois falaram também, eles não vêm com racionamento verbal, nem matemático, ou a educação nas suas comunidades é ruim. Esses são discursos de discriminação que são emitidos no próprio âmbito da educação, frequentemente por professores que não são das áreas de ciências sociais, mas da engenharia, etc. Como projeto futuro dos estudantes, se presenta a constituição de uma associação de estudantes indígenas amazônicos, o que eles querem é justamente conseguir se apoiar, fazer grupos de estudo, de física, de quechua, de matemática, para que eles possam avançar nos cursos. Eles também querem fazer orientações quando um estudante chega, porque eles dizem, eu me perdi na universidade, apesar que eu me perdi no primeiro dia, mas eles vão elaborar umas cartilhas também na língua deles, para entregar aos estudantes que chegam nos próximos examens, para que eles possam estar mais orientados no início do curso, saber onde tem que ir, quais são as aulas, etc. Como a forma de conclusão é necessária que no âmbito do ensino, não fique somente no papel, porque no papel as leis sobre a interculturalidade, sobre a universidade intercultural, estão escritas de uma maneira muito elaborada, muito bonita, que mostra os direitos dos povos, porém, a realidade não expressa isso, há um paradoxo entre o que se apresenta no papel e entre a realidade das próprias populações. é necessário também que os professores façam esse deslocamento para conhecer a história das populações amazônicas, a diversidade dessas populações e poder dar um ensino sem prejuízos, sem ideias, sem juízos de valor e sem ideias que podem comprometer a permanência dos estudantes amazônicos nessa região. muito obrigada. Olá, pessoal, boa tarde, muito obrigado por sua presença, vou tentar ser rápido. Minha apresentação se fala em etnografias cosmopolíticas contra o perigo de uma antropologia úmica. Muitas das apresentações que temos ouvido falar nesse react, tem destacado o esforço e a necessidade da criação de novas narrativas, novas sensibilidades de entender um jeito distinto às narrativas já faladas que derivam de outros modos de existência e de realidades. Um pouco a Marcela falava do direito e a questão conceitual do direito é uma questão das aulas aqui. eu vou falar um pouco também dessa reflexividade autocrítica que eu tenho aprendido com os Raramuri do norte do México, diante da antropologia perguntando quais as nossas práticas conceituais, coloniais, perdão, quais são nossas práticas coloniais. E, evidentemente, as lutas contra coloniais nos temas ecológicos são uma questão de narrativas avasalhadoras, aplastantes, que invisibilizam, negam, violentam o que não é próprio, que não subjugar ao diverso. No México, acho que aqui também, tem razões muito contrárias de multiplicar as nossas ecologias das práticas acadêmicas da antropologia, de nossos oriçontes teóricos, políticos, dessas narrativas e disso quero falar um pouco. Uma vez, depois de um semestre muito intenso, na última aula de uma disciplina com temas novos, como novos regímenes climáticos, vida e catástrofe, cosmopolítica, antropoceno, capitaloceno, colonialismo, teorias etnográficas, pensamentos plurais, etc., e falado sobre as diferentes estratégias específicas, localizadas, que muitos povos e pessoas têm construído criativamente ao longo de séculos, nas mais diversas geografias, criando, transformando e resistendo contra aquilo e aqueles que trabalham para encontrar esses modos de existência, uma aluna me perguntou, um pouco indignada por a grosseira obviedade, mas então, a questão é que outras pessoas e outros povos pensam e sempre têm pensado muito bem, criativamente, com potência, e a gente não tinha dado conta disso, é isso? Eu respondi, é. Numa outra disciplina, também, desse estilo, a gente aprendia dos perigos da história única que a Ximamanda diz e fala, e com aquelas constatações que Michel Rolf trullou contra o silenciamento e o poder e a produção da história. Grande parte dos povos conhecidos por as etnografias sempre têm oferecido muito mais que alternativas de existência. Grande parte do conteúdo dos cursos, então, mesmo quando eu fui estudante também, e agora como professor, é dado para transformar o dado, que o mundo era pequeno. Como fala Drummond, não, meu coração não é maior que o mundo, é muito menor. Depois fala, preciso de todos. Depois fala, o mundo é mais grande. Com esses alunos, a gente deu conta de uma reflexão abrumadora para mim, é saber que as negativas avasalhadoras não roubaram a imaginação incomensurável da diferença e também a imaginação ou incomensurável e a diferença. Dado que grande parte dos cursos, então, é para ensinar que o mundo, a humanidade e os povos são realmente mais heterogêneos, plurais, simultâneos do que a gente pensa e crê. Desejo expandir é ir em conta dos perigos de uma antropologia única, uma etnografia única, que se apresenta como universal, unilineal, unívoca, unidireccional, uma, unida e natural, e cuja premissa fundadora é que só existe uma humanidade e um mundo, apesar de toda a variedade que existe, além das etnografias registradas com todos os sentidos. Uma antropologia que se funda no mononaturalismo antropocêntrico intransigente. no México é muito forte antropologia, história, arqueologia, aliás, de tudo isso é nacionalista e aí vai justamente apagando toda a diferença. E aí então temos que discutir a noção de humanidade, a noção de mundo, a própria noção de tipos de morte, como a do antropoceno, uma coisa que não pode ser somente uma, porque tem que deconstruir essas premissas justamente da modernidade, do capitalismo, em termos muito bem localizados, que vão, como falavam em uma mesa aqui, que se apresentam, que era o mesmo, mas em outra geografia. apesar de todos os esforços para compreender, ou talvez devido aos métodos em que esses esforços foram produzidos, uma antropologia única que, como eu falei, silêncio, silenciou, ignorou, ignorou, subsumiu, violentou múltiplos quadros de vida, morte, pessoas, coletivos, modos de existência, humanos mais que humanos, vivos, mortos e não vivos. e Drummond também fala, os homens submersos voltarão. Interessa-me aprofundar aspectos do registro antropológico diante dessa antropologia única, por isso é preciso praticar a reflectividade autocrítica. Como não fazer parte de uma etnografia avasalhadora diante da diferença das pessoas e dos fenômenos que descrevimos e analisamos? Como podemos enfrentar esse desafio conceitual, metodológico, teórico e prático de nossa disciplina? Como retirar o dispositivo de aniquilação da diferença em nossa profissão? Quando falamos de outras noções e relações dos seres humanos, dos mundos, como vemos e como evitamos não vê-los, o ponto de partida é considerar que o cosmopolítico, quer dizer, o plural, o divergente, de uma relação ou de um mundo para criar, sempre existiu e tirar as consequências para a nossa etnografia. Nessas aulas de graduação, de pós-graduação que estamos levando. e aí vamos ver rapidamente um pouco como a etnografia do Jaramuri de México questiona e desafia estas lógicas dos existentes de uma antropologia única lá. E aí, o que eu quero esquematizar rapidamente, eu acho que todos nós aqui, pode ser, tem, a gente tem, conhece como grande parte dos povos com que a gente tem aprendido, nós mesmos, temos essa possibilidade de incomensurabilidade, a diversidade, a relacionalidade, o múltiplo, não é uma coisa exclusiva dos povos indígenas, evidentemente. Porque se a gente pensa que existe realmente somente um ocidente, somente um branco, etc., a gente estaria caindo nessa armadilha de pensar que existe um tipo de humanidade, que a diversidade não está incerta em todos os coletivos. E aí, o que eu queria pensar um pouco é como essas populações, como o Rámuri, tem essa conexão que vocês também já conhecem muito bem entre o corpo, o coletivo, o território e a terra, que fazem parte de como a gente compõe o corpo e o jeito também de como compõe o coletivo e como isso é parte do mundo que é inerente. Quer dizer, são montagens, montagens que agora podemos falar de multiespécie, multiojetuais, multinaturais, que estão em constante fricção o tempo inteiro. E aí jogam três elementos que vão sempre juntos, a questão ontológica, epistemológica e política de nossas descrições desses enaranhados complexos. Luísa Bustillos, minha maestra Rá Rámuri, falava dessa complexidade como tudo tem relação. Tudo tem relação, não é o mesmo que para a gente, é outro tipo de coisa. Por quê? Porque para viver, para morrer, para matar, tem que ter cuidado com os outros. O Rá Rámuri fala que eles são as colunas do mundo. E esse mundo, se eles não fazem as coisas, literalmente, metaforicamente, esse mundo cai. Esse mundo deixa existir. Então, eles decidem e eles reflitem constantemente uma questão de decidir como se comportar o dia inteiro. São reflexões que eles têm na casa, no cotidiano, no ritual, nas falas também ceremoniais. Sempre estão pensando que eles têm que refletir qual o caminho que eles vão escolher para fazer. O caminho dos antepassados, dos ancestrais, Anayaguari-boê, ou o caminho dos outros, sino-boê. Uma caracterização que cria ou destreia o seu próprio mundo. Mas a crítica, se eles vão fazer um tipo de oposição, uma bifurcação, mas que uma oposição de suas decisões, não é somente para culpar o branco, não é somente o branco, o branco, não mexicano, porque tem muito a ver para destruir esse mundo, mas eles falam sobre eles mesmos. qual é a decisão que eles vão fazer para criar ou destruir esse próprio mundo. Então, rapidamente, a questão da constituição da pessoa, então, eles têm essa questão de caminhar o caminho, dessas decisões internas, e passa por o corpo, passa por a memória, passa por a família, passa por o povo, porque eles falam justamente que cada pessoa vai decidindo esse caminho, mas para estar juntos, numa cerimônia, eles falam, vamos caminhando todos juntos, como Haramuri, e aí todos juntos vão criar ou destruir esse mundo. Nesse sentido, então, tem que caminhar o caminho, por outro lado, tem a constituição da pessoa como uma olaria cósmica, cerâmica, alfararia cósmica. Então, aí, o que eu quero falar é um pouco como a questão da constituição da pessoa Haramuri já foi sempre heterogênea, em termos de materiais, em termos de planos de existência, em termos de parentescos, muito mais além dos parentescos carnais que eles podem dar, por exemplo, o parentesco do pai e a mãe do mundo, essas misturas dos elementos heterogêneos e múltiplos, tipo, o corpo foi criado de terra e água, e precisava do sol, e precisava das mãos do pai, do mundo, também precisava de vários cronotopos e vários planos de existência para eles existirem. Essa conexão inerente, então, tem uma... é constitutiva também para relacionamentos do que eles pensam como coletivo. Então, todo mundo que tem vida, por exemplo, está ligado para a possibilidade de transferir parte de sua alégua, a alma, como eles mesmos traduzem, de um corpo para outro. Todas essas coisas vocês conhecem bem de outros povos. E aí, saúde, doença, vida, morte, dependem da estabilidade e inestabilidade dessa relação de alma e corpo. Eles têm duas categorias importantes em termos de apertar ou distender. Distender, você fala? Dispersar, a saúde e a violência e a doença vão... A vida, a morte, depende disso. Se você é uma pessoa que tem apertado o seu coração, refletir, você fala, aperta o coração e fica aí junto, junto, corpo e alma, você vai estar com saúde. Senão, à medida que você... As almas saem do corpo, elas vão ficando doentes até morrer. Então, esse apertado de estender tem a relação da pessoa, a relação dos corpos com os outros corpos, que é o caminho rarámuri para a questão do coletivo, e os corpos nos caminhos que eles mesmos têm que percorrer do território, que são os caminhos do mundo. Então, os corpos e essa saúde e doença que estão ligados com tudo isso estão nessa disputa constante entre todos. Quando uma pessoa fica doente, precisa de cerimônias de curação onde o objetivo é resgatar a alma, a parte das almas dessa pessoa e aí trocar com a comida para todos. Essa disputa que agora a gente vai ver, o ponto é traduzir o alimento, o alimento para todos ao mesmo tempo para que seja regenerativo e degenerativo. Quer dizer, para existir qualquer coletivo, precisa matar outro. Então, isso é o dado. E aí, como que a gente vai matar os outros? Como que a gente vai se vincular com essa morte? Então, quando eles ficam doentes, alguém, se não é que todos juntos, estão roubando essa parte da alma. Pode ser o diabo, pode ser a doença, pode ser o peiote, podem ser outras plantas de poder, podem ser umas pedras que roubam a alma e morrem nela, podem ser animais, podem ser... Tem um monte de bicho que está te roubando, pode ser você mesmo, pode ser outro parente que está fazendo bruxeria. Então, o ritual, parte das cerimônias de saúde vai funcionar como uma tecnologia de tradução relacional. Traduzir para todos os assistentes parte dos alimentos que para todos podem ser regenerativos. A existência, enquanto a gente tem que matar alguém, nossa própria existência vai ser degenerativa. E para outros. mas no ponto do ritual, em algum momento, para voltar à saúde da pessoa, se precisa que tudo seja regenerativo para todos, todo o tempo. Para todas essas pessoas que são incansurablemente diferentes. O diabo, o dios, a doença, o corpo, etc. vai se precisar de uma tradução dessa negociação. Não posso falar mais sobre isso, mas justamente se precisa de toda essa questão multiespecífica, multibjetual, multiplano, multinatural, em fricções constantes. Essa sofisticada tecnologia de tradução relacionais é realizada por meio de três árduos procedimentos que estão ligados na cerimônia Haramori. O trabalho, o nochar, o ajudar, o nicuro, o corima, e cuidar, o tibu. É interessante, porque justamente esta ideia de trabalho, que tem também ressoado em várias outras falas, entre o Haramori, a noção de trabalho e o nochar, e ele pode ser traduzido, ele foi traduzido por um cara que fez uma tradução tarahumara em inglês, como drinking, working party. Ao mesmo tempo, de uma maneira em que você bebe, porque é uma questão de beber tesguino, que é como a xixa, cerveja de milho, e você convida as pessoas para fazer faena, mas você fica borracho. mas por isso é drinking, working party. E aí você tem que compartilhar com todos esses seres em algum momento tudo isso. E isso se fala também, tem que ser eminentemente coletivo, porque tem uma ajuda que tem muito entre todos, e toda essa ajuda muito com esse trabalho, se fala de cuidado, que tem que se cuidar entre os assistentes e os entornos para que esse procedimento de se curar seja parte de tudo isso. Então, para sintonizar os atritos da existência entre os seres e os planos, é importante que ocorra um duplo movimento nas cerimônias. Se trabalha para ajudar-se, cuidar-se para criar continuidade com aqueles vínculos regenerativos que devem ser criados, que devem ser construídos, dado que não são dados, desculpe, mas o dado é que o regenerativo está desligado da gente. tem que se criar o ritual para traduzir isso em uma questão regenerativa. E, ao mesmo tempo, tem que se criar descontinuidade com os vínculos que são degenerativos, que o dado é isso, que o mundo é ruim e vai te matar. Pronto. Então, nesses términos clássicos, não somente é uma questão de criar conexão, uma questão como tipo religare, sino também criar uma desconexão nessa tradução que está aí. Então, como a gente sabe também, a alteridade constitutiva é a existência dos próprios corpos e do mundo, dependendo dele. Mas os vínculos com a alteridade não são unívocos, exigem relações complexas de ida e volta. Além disso, não são necessárias apenas alteridades em si, porque, embora falemos de uma constituição, existência, mundo, de alteridades humanas, não são menos importantes as alteridades mais que humanas, vivas, mortas e não vivas, de seres multiespécie, objetos, etc. Objetos, multiobjetos e tal. E alguns deles devem ser de naturezas variadas, apesar de que se confrontem, tudo isso está relacionado, tudo tem relação. Um pouco para finalizar, então, o que eu queria falar, o Drummond também falava um pouco, então, meu coração também pode crescer, a pergunta, a minha antropologia também pode crescer, o Haramuri criava um caminho bifurcado, constitutivo, múltiplo, multinatural, contra essa antropologia única, é uma exigência que eu tive que ter, e que eu vejo nos cursos de tudo isso, essa obviedade que a menina falava, era um pouco, assim, cara, o que a gente estava ensinando é que o mundo é grande, e que é mais complexo que isso. Por quê? Porque tem essa reflexão abrumadora de alguém, foi tão efetivo todo esse discurso, que alguém não roubou a diferença, a diferença de, parece uma surpresa, pensar que as pessoas podem ser diferentes de como a gente tem dado esse mundo. Então, o mundo rarámule implica a fricção dessa variedade de mundos ontológicos, epistemológicos e politicamente plurais, e por vezes divergentes. Isso é o Rafale. E essa, e ir em contra dessa antropologia única, eu não coloquei aqui umas questões de como, por exemplo, desde Marcel Mons, ele falava como espírito humano, ele falava desse espírito humano, mas o jeito de como criá-lo etnograficamente, ele falava que nem todo mundo era economicista, nem mercantilista, isso faz 100 anos, nesse artigo de 1924. Depois, o Levi-Strauss também falou justamente em termos de ir em contra, de ser contra cartesianos, realmente, essa separação, o vínculo final da separação da natureza, do homem com a natureza, vem daquela separação do cogito, segundo ele. E como essa dignidade exclusiva da natureza humana, que ele fez a primeira mutilação que precipitou as outras, cortar o homem da natureza como soberano, estou parafraseando ele, jerarquizando dos humanos entre eles e deles todos os seres vivos. Mas ele sempre tinha essa questão de pensar, então, tudo isso, porque ele pensava como pensar essas categorias. O Moss, que eu tinha, eu vou já terminar um pouco, mas o Marcel Moss falava uma questão que era importante, e cito, agora a citação, as categorias têm sido adquiridas por a humanidade muito devagar. Faz falta de escrever esses trabalhos de construção. A humanidade elaborava o seu espírito por todos os meios, técnicos, não técnicos, místicos e não místicos, sirvendo-se de um espírito, sentido, sentimento, razão e de seu corpo. Ao azar das eleições, das coisas, do tempo, azar dos países, de suas obras e de suas destruções. Então, tudo isso, tão sofisticado, os povos têm uma ecoa de um jeito muito distinto, que era um pouco como o Carl White, esse filósofo, estudou a justiça climática, do Potawatí, eu acho, falava justo que entregar a nossa ideia de antropoceno como uma distopia, totalmente colonizante, como a gente sabe. Por quê? Porque está obviando todo o processo de destrução, de avasalhamento que tinham dado aos outros tipos de destruções antes de que chegasse ao conhecimento universitário branco de nossos gênios que descobriuam o antropoceno. E aí, essas destruções estavam antes de tudo isso, eram paralelas. e aí era um pouco isso, dar um pouco, porque no México é forte também essa discussão da pluralização da antropologia, porque eles acham que somente existe uma humanidade, um mundo e tal, e essa frente está ainda aí com os estudantes que a Estraten falava que o efeito no gráfico vai do campo ao gabinete, mas entre o campo e o gabinete estão as alas de aula também e os seminários e esta reação. Obrigado. Bom, agradecemos as nossas duas palestrantes e ao nosso palestrante pelas falas instigantes e a gente tem um tempinho aqui para perguntas, caso tenham perguntas, podem se manifestar que a gente ainda tem alguns minutos. Bom, eu sou Thais, sou antropóloga também, trabalho no Instituto Socioambiental na cidade de Altamira. Está dando para ouvir? Está. Eu queria pedir licença para insurgir aqui com vocês contra o processo de renovação da licença de operação da usina hidrelétrica de Belo Monte. E, para fazer isso, eu queria que a gente pudesse pensar aqui, coletivamente, como ter terra também são fundamentais nas reflexões em rios, corpos hídricos, corpos territórios, nesses processos de parentesco multiespécie, como uma possibilidade mesmo de acessar, exigir e fazer valer um direito dos usos múltiplos da água, por exemplo, para o caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, como fundamental para a manutenção, proliferação da vida e dos territórios, corpos, dessas gentes todas que estão nos 130 quilômetros do que hoje a Norte Energia, a empresa concessionária do empreendimento, chama de trecho de vazão reduzida. É a redução da vida também. E, mais uma vez, para fazer isso, eu quero trazer de novo uma reflexão muito viva da Sara, pescadora ribeirinha, que eu já mencionei aqui outras vezes, ela tem andado comigo e eu queria também dizer que, para mim, está sendo muito importante poder trazer, junto aqui do meu corpo, a palavra da Sara com relação a esse processo violento de extermínio que tem vivido a família dela, não só a sua família humana, mas também a família Tracajá, a família comida favorita de Tracajá, que são as melosas que estão em processo acelerado de extinção e as famílias das peixas com quem ela compartilha conhecimentos, afetos e cotidiano. E, agora, luta para a defesa da manutenção da sua vida. E a Sara diz, junto com muitas, muitas, muitas gentes humanas que estão em processo de desumanização por conta da implantação e operação desse empreendimento, ela diz que o Xingu é seu pai e sua mãe, que ele corre nas suas veias, nas veias desses povos, e que é um rio que pulsa em nós. Assim, as pessoas da Volta Grande dizem, evidenciam essa relação de parentesco político com o fluxo das águas dos rios. Então, para esse regime ético existencial, a usina hidrelétrica de Belo Monte não tem nada que ver com geração de energia, de nenhum tipo. Essa usina é totalmente o oposto disso, ela é a escravização das águas, ela é o roubo das águas, ela é a captura das energias, ela é a imposição do fim da energia vital. Então, que tipo de vida pode ser possível na imposição de um regime de terraplanismo, de guerra, de, como é, o quartinho das vassouras, em que, para, o argumento de geração de energia elétrica é a imposição perene do fim do inverno e do fim dos fluxos das águas. Então, eu queria que a gente pudesse pensar, assim, trazer essa questão dos regimes de parentesco e luta, de parentesco político, multiespécie, que esses coletivos têm enfrentado e com os quais nós, muitos de nós aqui temos a honra e a humildade de estar ao lado e poder compor esses processos, ainda que de maneiras muito difíceis e ainda com as enormes limitações do que é o que a antropologia consegue, pode fazer em termos da sua prática científica. Obrigada. Eu me chamo Luciano Cardenes, eu sou do Amazonas, de Manaus, formado pela Federal do Amazonas, mas hoje sou professor aqui no Núcleo Takna-Hakam de Formação Superior Indígena. Eu acho que tem algumas coisas que a mesa traz para a gente refletir, como quando coloca o colega sobre esse cosmopolítico que sempre existiu, a história da criação do mundo, seja após a queda do céu ou a queda de uma grande árvore, ela está aí, a ideia da terra como a mãe de todas as lutas, algo que corre entre as pessoas, entrelaçada a vida, como colocou a professora Marcela, e vários outros devires, sonho de ecúmeno antropológico, como já colocou a Alcida Rita, ou vontade de ser, devia intercultural, intercultural, mas a gente tem falado em antropologia, pelo menos nesses, nessa quase, um pouco mais de uma década que eu tenho andado por aqui, em coisas, nas mesmas coisas de formas diferentes, e às vezes eu sinto que a gente não anda muito, ou quando anda os passos são muito curtos. E aí eu acho que há vários motivos para isso, e as sessões têm discutido isso, mas me chama novamente a atenção o que a colega Eliana coloca sobre a linguagem, sobre a língua, sobre as diferentes línguas que nós temos nesses processos, e nós temos uma dificuldade muito grande, ainda que seja o nosso ofício, parte do nosso ofício como antropólogos. Então, trazendo uma reflexão para a React, nós temos uma linguagem muito difícil, eu lembro de um estudante indígena que eu encontrei essa semana, ele falou, nossa, professor, é muito difícil entender o que se fala aqui, seja porque estão falando na língua portuguesa, que não é o português indígena que ele fala, não é o português apiawã, não é o português chacriabá, seja porque até a gente mesmo que está aqui, que é egressa de programa de pós-graduação e fala português na cidade, também não consegue. E aí as pessoas às vezes tentam estabelecer um diálogo com a linguagem que está acessível a elas, mas a gente não consegue entender as outras dimensões, por exemplo, de uma linguagem oral, e aí alguém faz uma pergunta com o coração, podemos falar sobre isso, leia minha tese, já pensou, vim para um encontro presencial após dois anos cruéis de pandemia, alguém dizer assim para você, leia minha tese, eu quero o diálogo oral, mas o que eu chamo a atenção é para a gente pensar nessas linguagens, a gente está falando aqui de lutas contra coloniais, então eu acho que é um processo, hoje eu estava em um ST do pessoal da UFMG, falando sobre desaprendizado, a gente fala muito sobre aprendizado nas universidades, no nosso campo, mas acho que uma lição que as licenciaturas interculturais, esse diálogo colocam para a gente é desaprender, desaprender esse formato de universidade, desaprender que só existe um tipo de língua portuguesa, uma única forma de falar sobre isso, então a minha provocação é um pouco para o que une vocês ser talvez uma reflexão sobre essas linguagens, sobre a terra, sobre a cosmopolítica, sobre esse diálogo com os estudantes, é isso, obrigado. Eu sou o Gabriel e faço uma IC com antropologia, minha pergunta é para a professora Eliana, eu fiquei bastante curioso dessa questão das universidades interculturais do Peru, eu tenho, enfim, tentado um pouco estudar filosofia, o pensamento indígena a partir da filosofia, com muita dificuldade, institucionalmente, eu encontro pouca abertura, assim, temos, inclusive, de professores interessados, tenho procurado professores nesse sentido, mas que, enfim, a minha questão é um pouco, eu li rapidamente no Google sobre essas universidades e eu vi que, enfim, são universidades que incorporam povos indígenas e a questão das línguas indígenas, mas diz também que incorporam, enfim, o que seriam saberes e ciências outras, mas não parece, não ficou claro para mim, assim, eu gostaria de saber um pouco mais, por exemplo, o que significa em termos práticos mesmo, assim, o que existe de produção de conhecimento nesse sentido, por exemplo, em termos de filosofia mesmo, ou outras áreas, se existe, nesses espaços. É isso. Obrigado pela mesa, eu me chamo Rui, eu sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, uma universidade que tem a inclusão e processos seletivos especiais de alunos indígenas e quilombolas, e aí eu fiquei muito tocado pela fala da Eliana, e aí eu queria perguntar para ela, seguindo nessa provocação que a Marcela colocou, que direitos originários são os direitos dos que originam a vida, e que a gente tem visto cada vez mais os processos de escolarização dos indígenas como um processo de aplanamento de potências de vida, e a gente está compartilhando aqui, falando sobre novas epistemologias, as formas de conhecer, mas a gente obriga os nossos alunos no Brasil a entrar no sistema, internet, tudo aquilo que você colocou ressoou muito, e aí, pensando, queria ouvir você, como que é isso no projeto político do Estado, das escolas bilingües, para além dessas questões das dificuldades que são inerentes da materialidade da vida, e também dos encontros interétnicos, como que vocês pensam esses projetos pedagógicos ou contracoloniais, acurriculares, enfim, pensando aqui junto com o Luciano, que a gente trabalha também, de desaprender, eu queria ouvir um pouco para a gente conseguir se inspirar também. Obrigada. Boa tarde a todos e todes da mesa. Eu sou Suzana Matos, doutoranda do pós-afro na Ufiba, e eu quero fazer uma pergunta para a professora Marcela Coelho. pensando na questão da terra, da ocupação da terra, na centralidade da terra para a violência colonial, será que tradicional ou tradicionalismo é um bom termo para pensar nessas temporalidades? Porque eu tenho pensado muito sobre isso. A gente, nós, antropólogos, juristas, historiadores, conta a história, a temporalidade desses povos como se fosse uma tradicionalidade, mas isso não tem muito sentido na temporalidade deles. Quem sabe a gente pode começar a pensar e trazer para a academia formas de pensar ancestralidade, como a Beatriz Nascimento traz a categoria Quilombo, ou Ori. eu acho que fica mais forte a luta, a gente pensar nesse tipo de conceituação para essas lutas contra coloniais. Eu queria te ouvir sobre isso. Vou fazer dois comentários bem rápidos. Primeiro, é uma conversa para continuar, mas, como eu disse no começo, tem intelectuais orgânicos mais aptos a falar do que eu. Obrigada, Thais, no caso. Eu não tenho muito para comentar, no sentido que eu acho que você traz mesmo, enfim, faz parte de tudo. O que eu tenho para responder é um pouco isso. Cadê ela? Você, como é teu nome? Oi, Suzana, desculpa. Eu acho que você tem toda razão, tradicional é um termo péssimo, é um termo horroroso, cheio de problemas. Todavia, quando eu estou usando a ocupação tradicional, é porque eu estou usando o termo constitucional, as terras tradicionalmente ocupadas e tal, e aí me ligando a uma tentativa de interpretar esse tradicional da maneira mais subversiva possível. Então, é apenas isso. Eu acho que, na verdade, os vocabulários, eles vão ser diversificados e específicos, e a ancestralidade certamente é um fundamental e tem outros. Eu acho que, então é isso, a minha resposta é só essa, eu só estou usando o tradicional porque eu estou tentando forçar, de certa maneira, a interpretação do dispositivo constitucional da melhor maneira possível, tirar dele o máximo que a gente pode tirar. Eu acho que eu teria várias coisas para pensar e falar sobre os desafios das lutas contra coloniais dentro da universidade, mas eu acho que aqui quem tem mais a falar sobre isso também, ela não vai passar para ela. Bom, eu vou tentar responder também as perguntas que me fizeram. Bom, no caso da universidade, evidentemente, existem esses processos de padronização, de homogeneização, para formar os estudantes num saber. e esse processo às vezes é muito também opressor, no sentido de que sempre se coloca muito a posição do conhecimento de uma determinada área em detrimento dos conhecimentos das próprias populações indígenas. só que também, bom, no caso, no papel das leis, etc., está tudo bem escrito nos decretos que regem as universidades interculturais. Há umas incorporações, por exemplo, na pesquisa, na investigação, na pesquisa científica, de incorporar também os conhecimentos ou também como se chama em termos das próprias leis, os sábios das populações indígenas. Só que esse é um processo também muito complexo, saber quem é sábio em relação a quem e quem mais do que outro na comunidade. Com frequência, esses processos de tentar reconhecer esses outros saberes caem na folclorização muito, sobretudo, por exemplo, nós temos uma área de interculturalidade, de uma direção de interculturalidade, que, às vezes, esse processo de incorporação se reduz a fazer pagos à terra, que se chama pagos à Pachamama, nos dias da Pachamama, e aí já é para eles uma incorporação intercultural. E, por outro lado, se reduz também a se juntar num dia para contar piadas em quechua, sobretudo, porque a grande maioria fala quechua, e não as outras línguas. E já também se traduz como um evento intercultural, que também não é, então, cai muito na folclorização. E os saberes, na verdade, os saberes das populações indígenas amazônicas, sobretudo, é muito mais enriquecedora, às vezes, do que muitos saberes acadêmicos. nós encontramos no campo com o Gustavo, que está aqui também, uma tigenga que desenvolveu, ele estudou também na universidade a licenciatura em educação, mas ele desenvolveu na tese dele de graduação um trabalho desse tamanho, sobre plantas, plantas curativas na região dele. E ele é um intelectual, ele é um professor matigenga, mas ele é completamente esquecido e nem conhecido, na verdade, pela própria academia, pela própria universidade que está há 13 horas de onde ele mora, porque sempre se dá mais valor também aos conhecimentos especializados dos botânicos, dos biólogos, e não se leva muito em consideração os outros conhecimentos que podem ser muito mais ricos. Então, no papel, como eu falei, essa incorporação dos saberes tradicionais, dos saberes tradicionais, dos saberes das populações, que assim é colocado na lei, saber tradicional, saber da população indígena, é sempre complexo falar nesses termos. Mas, no caso, na prática, é muito difícil levar isso a sério, porque tentativas, como eu falei, de folglorização, ou de ir mesmo contra as próprias práticas dessa pressunta interculturalidade. Já se planteou, por exemplo, na universidade, já se propôs o fato de dar uma aula por mês somente em quechua. Mas não todos falamos quechua. Eu não falo quechua, não conseguiria dar nem meia, nem dois minutos de aula em quechua. E os alunos também não falam quechua, mas era uma proposta que ia ser posta inclusive no papel, que é um risco e muito complicado de poder trazer, sobretudo, o quechua como uma língua também hegemônica na universidade pelos próprios professores e um desconhecimento também muito forte em termos históricos das populações. Na universidade há cursos sobretudo de engenharia, não há cursos de ciências sociais, vão agora entre um curso de economia, mas pensando o desenvolvimento das comunidades. A universidade colocou somente cursos de engenharia agronômica, engenharia civil, engenharia alimentária, ecoturismo, que se vai dedicar à explotação de muitas áreas das comunidades. Para que voltem também, para que se virem para projetos ecoturísticos na perspectiva deles. E também contabilidade, não sei qual o nome aqui, acho que é ciências atuárias, não sei, alguma coisa assim, de números para fazer contas, contábeis, contábeis, economia agora. Então, são áreas que se destinam ao desenvolvimento entre aspas da região. Porém, também seria necessário não só incorporar de repente uma área de ciências humanas ou sociais para que também se possa de repente tentar conseguir um diálogo mais fluido, apesar que já sabemos que isso também é difícil, porque os termos que, como você falou, que falam os professores, que falam os antropólogos também, é sempre muito distante da realidade deles. É fazer, desde o meu ponto de vista, um desplaçamento muito profundo, epistemológico, em todo nível. para poder compreender toda essa situação dos estudantes e também poder, também, por exemplo, se apresentou diálogo de epistemes para melhorar o rendimento dos estudantes, um trabalho que, na verdade, deveria ser o diálogo de epistemes para melhorar o desempenho dos professores. E não os estudantes, os estudantes não precisam melhorar o desempenho nesse sentido, ou seja, não vamos discutir nossos epistemes para que o estudante possa entender o que nós dissemos. A gente tem que discutir as epistemes para que nós, como professores, podamos melhorar, consigamos melhorar o nosso entendimento e a nossa relação com os estudantes. Se ensina, por exemplo, o curso que se chama interculturalidade em primeiro nível, no primeiro ano, para os estudantes, mas esse curso teria que estar voltado para os professores, para o pessoal administrativo e não tanto para os estudantes, porque não é o estudante que vamos dizer olha, você tem que ser intercultural, ou olha, eu vou te ensinar a diversidade ou vou te ensinar a tua cosmovisão, a tua cosmologia, mas é ao contrário. É isso, não sei se eu respondi. Pessoal, a gente está se aproximando do horário da nossa derradeira palestra, então, assim, a conversa está muito boa, mas eu quero encerrar, já vou pedir para a gente encerrar essa mesa, eu só quero perguntar para os meus colegas Alejandro, a Paula e a Marcela, se elas querem fazer mais algum comentário, está tranquilo. E também, assim, eu queria só dizer para encerrar, fazer eco com as palavras da colega, a primeira que falou, e assim, eu não sei se era a intenção só manifestar uma indignação ou se há uma proposta dessa reunião, fazer alguma espécie de moção ou carta contra a renovação da licença, não é isso que você falou que está acontecendo agora, porque é isso, Belo Monte, aquela luta, perdemos, e parece que tudo passou, mas, na verdade, as pessoas, humanas e não humanas, estão lá ainda sofrendo tudo isso, então finalizar dizendo isso, que de repente a gente pode pensar em algum tipo de manifestação dessa reunião contra a renovação dessa licença. Enfim, conversaremos sobre isso ali fora no cafezinho para daqui a pouco ouvir o professor Márcio Goldmann. Obrigado a todos e a todas. Obrigado.